Beleza, pessoal? Vamos continuar essa montagem desse Jeep Willys aqui? Agora vai, hein, gente? Agora vai. Eu vou atualizar vocês agora aqui, pra vocês verem que o chassi tá aqui, ó. E vocês estão vendo que o chassi tá tão brilhoso? Pois é, gente. Aconteceu um probleminha aqui. O nosso chassi que ficou um mês e meio, dois meses no sol, né? Acho que foi isso, né? É, um mês e meio, dois meses no sol. E como vocês vão olhar a imagem agora, ele ficou fosco, fosco mesmo. E a tinta ficou, parecia uma lixa. Ela ficou muito áspera. O sol acabou com a tinta. Era um esmalte automotivo e ficou desse jeito que vocês viram na foto aí. Aí a gente foi obrigado a pintar de novo. Teve partes que desgastou essa tinta, que ficou no sol, que chegou a aparecer o zarcão embaixo. Aí a gente correu uma esponja abrasiva nele todo e passou PU. Brilhante. Como eu queria uma tinta semibrilho e coloquei uma semibrilho e ela ficou fosca, a gente tá botando uma brilhosa pra ficar semibrilho. Acredito que vai ficar bem bom, né? E agora ele tá todo pintadinho, brilhoso. A gente vai deixar aí um time-lapse pra vocês verem que eu tive que pintar tudo de novo. Vamos provar pra vocês. Vocês vão acompanhar aí agora. E aí, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês as pecinhas que já estão meio pré-montadas. Disco pintado. Porque tava só ferrugem. Claro que a banda ali onde vai frenagem vai sair a tinta, lógico, né? Mas o interessante é a parte do miolo do disco. Aqui o eixo traseiro vocês já viram. Tá montado. Bonitinho. Tá com os discos pintados também. Não vou botar as pinças agora, porque eu vou ter que mexer nelas depois pra poder estalar cano de freio, sangrar as rodas. Então vai ser pra depois. A gente tem que montar ele pra conseguir largar ele no chão. Quero mostrar outra coisa pra vocês aqui, ó. Aí o tirante, ó. A buchinha de poliuretano, lubrificada com graxa de cobre. Essas buchas, gente, eu não gravei pra mostrar pra vocês. Mas a gente vai deixar na descrição. E vamos deixar em cima no card. Eu fazendo essas buchas da parte dianteira. É o mesmo processo, o mesmo princípio. É exatamente a mesma coisa. Muda algumas dimensões, mas o processo de usinagem é o mesmo. Tá, gente? Pra vocês acompanharem lá. E aqui elas já estão montadas, com os terminais. Aqui é a panhard. As outras estão aqui em cima. Tá tudo empolerado aí, ó. Tá aqui em cima, ó. Os tirantes dianteiro. E as pinças pintadinhas de vermelho também. Ficaram bem bonitinhas. As dianteiras e as traseiras, ó. Como ficou legal. Eixo dianteiro vocês já viram. E agora o que eu tenho que fazer é parar de conversar e começar a montar, né, gente? A gente vai instalar os pneus aqui pra ir rodando com o eixo. Largar lá embaixo e começar a posicionar e fixar ele. Então, pessoal. Eu vou começar a montar aqui agora. Vou montar no timelapse. Porque essas coisinhas assim, a gente não tem muito o que mostrar, né? Mas assim que tiver alguma coisa aqui que acontecer, eu vou passar pra vocês. Então fica ligado aí. Que já já a gente volta a conversar. Acompanhei? Ah, e detalhe. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscreve no canal pra ajudar o canal. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Que tem muito vídeo desse Jeep aí. É uma longa metragem de verdade. Desde o início, desde a desmontagem, ele andando até agora. Tem tudo aí no nosso canal pra vocês assistirem. E lembrando vocês, tem o cupom de desconto pra comprar na DAP Brasil. 5% de desconto. E o cupom de desconto é MODIFICA5. Vocês podem aproveitar, anotar, deixar anotadinho aí. Acompanha o timelapse que logo, logo a gente vai conversar de novo. Acompanha o timelapse que logo, logo a gente vai conversar. Acompanha o timelapse que logo, logo a gente vai conversar. Vocês viram aí que a Maitê me ajudou, né? Pra botar ali o eixo traseiro, é trabalhoso botar sozinho. Aí depois de tomar um banho de suor, agora eu vou mostrar uma coisa na mola que eu vou fazer aqui pra vocês. Um lado dessa mola aqui, ela é flangeada, base reta. Eu vou deixar pra baixo. A parte de cima, eu vou colocar uma volta de mangueira, pra evitar que quando ele, vamos dizer que ele esterçar muito a suspensão, deslocar muito, ele sai do, vamos dizer assim, ele desengata meio do prato, e quando ele volta de novo, ele vai bater ferro com ferro, aí dá barulho. Então a mangueira vai durar um tempo, não vai durar muito, mas já dura um tempinho já. E fica menos atrito de aço com aço, né? Olha aí como ficou o jipe. Traseira montada. Tudo bonitinho, pintadinho, brilhosinho. Fica muito bonito, né, gente? Montar as peças assim, pintada. Por mais que seja um reaproveitamento, pintado, fica novo, né? Aqui já tá pronto já, traseira. Claro, faltam detalhes, cardanças, coisas assim, mas a gente vai chegar lá, né? É por etapa, né? A gente tá indo agora, tá concluindo, deixando que daqui ele anda depois. Não desmonta de novo. Essa é a ideia, né? Acabei me empolgando e montei o jipe demais e não mostrei pra vocês. Porque vocês já viram eu montando, só que sem... Tá tudo pintadinho, bonitinho, né? Mas aí eu já aproveitei e montei, Atalhei essa parte pra não ficar muito torturante pra vocês verem tudo de novo. E aí eu vou passar pra vocês os detalhes até agora aqui. Ficou bonito de verdade, gente. Pelo menos eu acho, né? Eu e a Maiten, a gente acha, né? Com certeza. Caprichadinho, tudo bonitinho no lugar, lubrificadinho. Gente, tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. Tá sendo muito prazeroso fazer isso que a gente tá fazendo no nosso jipe. E eu quero mostrar pra vocês, que vocês não viram a dianteira, né? Então eu vou mostrar pra vocês de perto agora aqui, que na verdade, não tem muito o que mostrar que vocês viram lá nos vídeos pra trás. Que a gente testou, subiu em cima, pulou em cima. Então as peças já se encaixaram perfeito, porque elas já tinham sido montadas. Essa é a vantagem da gente montar tudo, desmanchar de novo e pintar. Aí a gente ganha tempo depois na, vamos dizer assim, na segunda montagem que vai ser definitiva. E aqui, pessoal, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês que vai ser um problema que eu tenho. E esse problema eu já sabia que eu ia ter ele. E eu quero mostrar pra vocês como eu vou resolver ele. Agora o Maite vai chegar perto aqui e eu vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que o setor eu coloquei pro lado de dentro, junto do compartimento do motor. Então eu não tenho muito espaço pro terminal da direção ali, pro braço pitman do setor. Tanto que aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó, eu vou largar como se ele estivesse em linha reta, andando em linha reta. Ele já passa bem perto da nossa panhard aqui. Então aqui ele vai passar rente, beleza, aqui não vai pegar em nada. E tá aqui. Então eu não tenho espaço pra me aumentar esse braço aqui. Eu poderia aumentar esse braço. Por que que eu poderia aumentar esse braço e por que que eu precisaria aumentar esse braço? Os high steer da DAP Brasil, que vocês viram eu colocando, ele vem com um curso maior. Que esse curso maior é muito interessante que a direção fica bem leve. Porque ele, ele multiplica a força, ele tem uma alavanca maior. Só que no meu caso, eu não vou conseguir deixar essa alavanca maior. Então eu vou ter que diminuir essa alavanca. Mas como eu sei que eu tenho que diminuir essa alavanca? Como? Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Como é que eu medi isso? O curso que eu tenho do setor. Eu puxei ele tudo como se fosse virado pra direita. Vou pegar aqui, eu fiz uma marcaçãozinha, eu botei uma fita aqui. Essa fitinha eu vou pegar e vou encostar a trena. E vou vir aqui. Deu 55 no meio do furo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Puxar todo pro outro lado. Puxar a trena. E ver quanto é que deu. 70 e meio. Então, a gente tem 15 e meio de deslocamento do setor. Vamos tirar o meio e vamos deixar 15. Vamos deixar uma margizinha a mais pro setor trabalhar. E quanto eu tenho aqui no High Steer da DAP Brasil? Ele aumenta o curso, ele aumenta a alavanca. Então ele vai ser mais, provavelmente, né? Eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Como eu fiz essa medida, né? Vou virar aqui, ó, todo o jogo. Vou virar pro outro lado. Até um detalhe aqui, ó. O pessoal aí fez uns comentários um tempo atrás. Que não vai pegar o pneu na barra que eu tô fazendo, no tirante. Olha aqui a distância que ficou, ó. Com esse pneu, 10 e meio de largura, tá? Sem espaçador, sem nada. Passa um dedo folgado aqui, ó. Então a gente tá com folga. Não tem perigo de bater. Claro, se o pneu tiver só barro e virar todo o jogo, vai arranhar ali, lógico. Mas é pra arranhar mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu medi aqui, esse curso. Todo aqui. Eu vou pegar um parafuso de referência da carcaça do diferencial ali, ó. Vou pegar aquele parafusinho ali. E vou medir no centro do furo aqui. 45 centímetros deu. E agora eu vou virar pra todo o outro lado. E vou fazer a mesma coisa no mesmo parafuso. E vim aqui. Deu 27 e meio. Os 27 e meio menos os 45, dá 17 e meio de deslocamento, gente. Então o que que vai acontecer? O meu setor nunca vai conseguir esterçar todo o jogo do Jeep aqui. Ou seja, o Jeep vira 27 graus, ele vai virar tipo 24 graus. Então eu vou ficar sempre limitado ao curso do setor. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer, né? Não tem jeito. Olha aqui, gente. Eu já até fiz uma marca aqui, ó. Esse meu furo aqui da ponta, ele tem que ficar aqui onde tá marcado esse outro furo aqui, ó. Pra mim conseguir o curso perfeito entre setor e o High Steer aqui, do jogo do Jeep, pra ficar perfeito. Então o que que eu quero fazer? Eu não tenho esse largador cônico. Eu poderia fazer uma broca cônica, mas vai me dar muito trabalho, muita mão, e eu vou fazer uma coisa mais prática que qualquer um vai poder fazer. Isso aqui é uma peça em aço, então ela é soldável, tranquilamente. Eu vou cortar um pedaço e vou rechegar essa ponta pra cá, pra ficar o centro aqui, ó. Vou dar acabamento, vou fazer uma raiz, uma solda bem, bem pegada mesmo, que não nunca vai ter perigo de quebrar, e vai ficar top, vai ficar como se fosse uma peça original no comprimento que eu preciso. Teria outro jeito pra fazer, resolver esse problema, gente? Teria. A HD vende o inversor de rotação pra botar no setor. Eu conseguiria passar o meu braço do setor pra frente. Eu conseguiria alongar ele. Ficaria perfeito, gente. Ficaria perfeito mesmo. Só que no momento as condições não são propícia, e a gente não vai usar o inversor da HD. Mas tem a possibilidade, eu não precisaria cortar ele. Seria bem legal também. Mas era isso, gente. Vocês viram o nosso dilema aqui, agora, pra finalizar essa parte do setor, e da direção, pra ficar top, e aí vai ficar tudo bonitinho pra gente continuar seguindo a montagem. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo. Tchau.